Bom dia, começamos hoje o Leia Bula nesta quarta-feira excepcionalmente com a minha apresentação, Glaucia Lenká, e o assunto de hoje é alusivo ao dia 24 de abril, que é o dia nacional de Libras. E comigo hoje está o Ney, que é intérprete de Libras, e o Wesley, que ele é estudante da rede pública. E durante a nossa entrevista, que vai ser um pouco diferente hoje, nós vamos tratar sobre acessibilidade. E então o Ney, ele vai estar traduzindo o tempo inteiro para o nosso entrevistado, que será o Wesley. Meninos, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado pelo convite, Glaucia. É um prazer estar aqui. Nós vamos falar, vamos começar explicando para o público as diferenças da surdez de quem já nasceu com deficiência auditiva e de quem adquiriu ao longo da vida. Isso impacta no aprendizagem? Então, a pessoa quando ela nasce surda, ela já tem a naturalidade dela da sinalização, porque ela é uma pessoa visual, então ela sinaliza. E com isso, a Libras se torna a primeira língua dela, a L1. Aí a pessoa que adquire a surdez ao longo da vida, geralmente ela já teve o contato auditivo, então ela tem a língua portuguesa oralizada como a primeira língua, e a Libras como segunda, entendeu? Essa é a diferença. Então, assim, no aprendizado, como a criança surda, ela é natural da Libras, ela vai aprender a língua portuguesa, né? E aí, quando a pessoa adquire a surdez, ela vai tendo aquela... Porque ela já tem a língua portuguesa encarnada nela e ela vai aprender a língua de sinais. Então, para a questão do aprendizado, essa pessoa que se tornou surda depois, ela tem, vamos dizer, um pouquinho mais de vantagem por já ter tido contato auditivo. Então, por exemplo, se for na língua portuguesa, ela vai ser bem... um surdo que vai saber bem língua portuguesa. Seja aquele que nasceu surdo, não, ele não vai ter essa vantagem de já ter contato com a língua portuguesa, né? Mas, em compensação, em Libras, ele vai ser bem mais fluente que aquele outro que adquire, né? Mas aí, ao longo do tempo, os dois se igualam, vamos dizer assim. É mais ou menos isso que acontece. E sobre essa questão, é fácil você encontrar alguém, um curso ou algum profissional para te ensinar essa nova forma de comunicação quando você adquiriu a surdez depois? Sim. Aqui em Manaus, a gente tem o Centro de Atendimento ao Surdo, que é o CAIS, né? Ele funciona dentro da Escola Mayara Redman. Aqui para nós, Manaus, ele fica ali próximo ao DB da Paraíba, né? É uma escola que tem lá. E lá, vários núcleos, não só sobre surdez, mas a gente tem para cegueira, para múltiplas deficiências, para terra e assim vai. Quando a gente, nesse caso, o surdo chega lá e adquiriu a surdez. Por exemplo, agora na Covid teve muita pessoa que adquiriu a surdez, né? Que teve esse impacto. E aí a gente recebeu lá no CAIS esses surdos, né? Para a gente fazer um atendimento multifuncional de vários profissionais, multiprofissional no caso. Que esse surdo, ele vai ter acompanhamento psicológico, ele vai ter assistência fonaudióloga e ele também vai ter contato com a língua de sinais. Que é a língua que, a partir daquele momento, vai fazer parte da vida dele, né? Ele vai ser usuário da Libras. Isso. Muitos deles optam. Nem sempre as pessoas, ela vai optar em usar Libras. Tem surdo que não quer usar, que não aprende Libras, que não sabe Libras. Tem surdo. A gente vai ver aqui no decorrer da entrevista isso. E esse atendimento, ele é gratuito? É atendimento, é gratuito, é pelo governo. A gente lá também faz serviço de assessoramento nas escolas, onde o surdo começa a ter contato com o intérprete de Libras também dentro de sala de aula. Então a gente faz assessoramentos multiprofissionais e esse atendimento é gratuito, tá? Você pode ir lá na escola a qualquer momento, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, né? Que nós iremos dar todo o suporte, todo o atendimento necessário. Vamos aos nossos comerciais. Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto. Da prevenção ao tratamento. E voltando a falar sobre educação, existe algum local onde as famílias podem procurar por escolas que elas são inclusivas? Então, exatamente sobre a lei, né? A gente vai falar sobre a lei 10.436, que vai fazer 20 anos agora, a lei de Libras. Essa lei, ela torna obrigatório que as pessoas vá... Antigamente, por exemplo, você tinha um filho, um amigo ou uma pessoa surda, e aí do lado da casa tinha uma escola, eu quero matricular meu filho, meu amigo nessa escola. Aí o diretor dizia assim, ah, não pode, porque não tem intérprete. Antigamente podia. Com a lei, isso aí já se tornou algo mais legalizado mesmo. Então, por exemplo, se isso acontece hoje, você é recusado, ah, seu filho não pode estudar nessa escola, porque não tem intérprete de Libra, aí você pode ir no Ministério Público lá, que as escolas pagam multa diária, entendeu? Porque com a lei, isso se tornou acessível, né? O aluno surdo, ele tem direito, ele tem direito à educação, à saúde como qualquer pessoa. Então, essa lei é de muita importância, né? Esses 20 anos da lei por causa disso. Porque ela se tornou possível, né? Que os surdos pudessem ir e ter esses direitos garantidos. Então, vamos falar com quem entende do assunto, né? Que é o Wesley, que ele é aluno da rede pública. E o Wesley vai contar pra gente como é, se foi fácil pra ele, como foi essa educação. Ele que é morador do Iranduba, né? Isso, ele mora no Iranduba, ele estuda aqui em Manaus. Então, ele vive na pele essa realidade, como é que tá funcionando essa acessibilidade atualmente? Então, é muito bom que tenha intérprete na escola que seja possível, né? Essa acessibilidade. Eu, por exemplo, quando passei esse meu período de Iranduba, durante toda a minha vida, eu senti na pele a dificuldade, eu sofria, né? Porque, pra mim ter acesso à educação, eu tinha que vir pra capital e conseguir. Muito bom. E você estuda, você vinha todo dia do Iranduba pra Manaus? Você tinha um professor de Libras? Que é pra te acompanhar? Então, a escola, exatamente a gente vinha porque era uma escola acessível. Eu vinha todos os dias com a minha mãe e aí ficava em período integral na escola Augusto Carneiro. A minha mãe ficava me esperando até eu terminar, né? Por causa do percurso. E aí foi muito legal a gente ter essa experiência, porque eu tive contato com a minha língua. Eu pude estudar profundamente e aprender em língua de sinais. Isso, pra mim, foi muito importante. Foi muito bom. E como é que é a questão da acessibilidade em outras áreas? Por exemplo, na área da cultura. Tem algum profissional que acompanha também os surdos nos eventos, por exemplo? Teatro, cinema, shows? Atualmente, no Teatro Amazonas, há alguns anos de 2016, mais ou menos, 2014, eu fui fazer uma visita ao Teatro Amazonas, juntamente com os alunos da escola Augusto Carneiro, né? Pra ver, e não tinha, se tinha intérprete de livros. Eu via, e dentro do teatro, que tinha, era bem precário, entendeu? E aí a gente viu que era necessário que tivesse, que o surdo tivesse acesso à cultura. Porque, por exemplo, ele pudesse ter clareza de tudo que acontece. Isso é muito importante, né? E aí, hoje em dia, se tem. Até porque a acessibilidade é importante em todos os momentos, né? Aqui a gente percebe que a gente tem intérprete sempre em período eleitoral, mas acaba que, nos outros momentos, como, por exemplo, no momento que você quer ir no teatro, essa parte aí, ela acaba sendo deixada de lado e prejudica muito a acessibilidade da comunidade surda, no Amazonas inteiro, eu não digo nem somente em Manaus. E, Wesley, a gente aqui costuma sempre contar pro público sobre os sonhos dos nossos entrevistados. E você tá estudando em qual período? É, tô fazendo ensino médio, terceiro ano. Me esforçando muito, né? Pra que, futuramente, eu seja um bom profissional. Que eu possa também colaborar com o ensino e aprendizado das pessoas surdas. Que eu possa compartilhar comportamento e ensinar. Que o preconceito, ele existe, mas a gente pode quebrar essa barreira. E ser um profissional bom, né? Futuramente. Então, tu quer ser professor? É, o meu sonho é ser professor de Libras, futuramente. Olha só, que bacana, né? E é sobre você ensinar outras pessoas a se comunicarem, porque comunicação é tudo hoje em dia, né? Ainda mais nessas épocas, assim, de rede social, que as pessoas sobrevivem com imagem, a comunicação de Libras, ela vai trazer acessibilidade para todos os públicos, né? Ainda mais nessa época que é muito fácil você gravar um vídeo. Então, você consegue se comunicar muito fácil com quem está do outro lado da tela, através das Libras. E o Wesley, conta pra gente... Eu estava conversando nos bastidores com o Ney, e ele falou que você queria conhecer o Festival de Parantins. E me conta da onde que veio o seu contato, assim, com a cultura. Porque, como você falou, é difícil, né? Quando você foi no teatro, estava bem precária a situação. Então, acho que isso causa uma certa curiosidade de ter acesso, né? À cultura. Qual é... Como foi o teu contato, assim, com esse outro lado? Já que é difícil... Eu vou reformar uma pergunta. É muito difícil, né? Como foi esse teu contato, essa tua curiosidade, pra chegar na cultura, teatro? Eu quero ir em Parantins, eu quero ter um contato aqui com esse universo, mesmo que ele não seja tão acessível, mas eu quero participar desse mundo. Se você encontrou dificuldade de encontrar alguém pra te ajudar nessa comunicação. Eu tenho vontade muito de ir pro município de Parantins. É uma vontade que eu tenho muito de conhecer o Festival, né? Da mesma forma que os ouvintes têm, de ir pra fila, de ficar vendo o boi. Mas isso é planos pra futuro. A minha vontade, ela é muito grande. Quem não quer... Eu também sou louca pra ir pra Parantins, né? Eu acho que é o sonho do Manawara, é esse, ir pra Parantins. E o Festival de Parantins, ele tem intérprete lá pro público? Ele traz essa acessibilidade? Então, lá em Parantins, nós temos serviço de tradução e interpretação pra surdos, e temos o serviço de audiodescrição pra cegos. Se vocês têm curiosidade, você que está nos assistindo, vocês que estão vendo o programa, ah, eu sou surdo ou eu sou cego, eu tenho vontade de ir pra Parantins, mas como eu vou ficar numa fila? Não, vocês têm um local lá, tá? Privilegiado, só tem que fazer as inscrições lá no liceu, onde funciona o sambódromo lá, o bombódromo, no caso, né? E aí você faz a sua inscrição e você garante a entrada gratuita pra você. Eu não sei se esse ano, mas nos anos passados, era juntamente com o seu acompanhante, né? Principalmente pessoas cegas. E lá tem o serviço de tradução pra surdos, todinho o festival, durante o festival todo, e também o serviço de audiodescrição pra cegos, no caso que eles descrevem o que está acontecendo na arena ali em tempo real, né? Enquanto os surdos, eles vão ver tudo o que está acontecendo, ele vai precisar de um intérprete pra ver o que está sendo narrado no bombódromo, os cegos já vão estar vendo tudo, ou vão estar ouvindo, né? Tudo o que está acontecendo e vão querer que, e mostrem a eles, né? Na forma auditiva, o que está sendo, qual é o tamanho da alegoria, qual é o formato, quais são as cores, quem está entrando, quem está saindo, isso aí vai sendo narrado pra eles. Muito bacana, né? Muito legal. Nossa, traz mesmo a cultura, mesmo do nosso povo, pra todo mundo, porque isso é muito importante. E então, vamos falar sobre a parte dos cursos. Aqui é um pouco mal divulgado, essa questão da acessibilidade. e, então, existe, esse ano já teve um curso de Libras, que eu não sei nem se já terminou a turma, ou se já acabou esse período de aulas, mas eu vi que era pra um público de até 16 anos, e vai ter, tu sabes me dizer se vai ter outro curso esse ano, e qual é a programação de abrir mais vagas, porque esses cursos também são vagas limitadas. Pois é. Na verdade, tem o CETAM, que ele sempre está divulgando vagas, dos cursos básicos, intermediários e avançados de Libras. Também dentro do CETAM, tem o curso técnico de Libras. Fora o CETAM, nós temos também oferecendo, a UFAM, ela oferece pelo programa de línguas deles, a UFAM também oferece o curso de Libras. Temos lá no CAIS também, que abre pra comunidade, abre pros professores, que é prioridade, professores e pessoas que trabalham no serviço público com atendimento ao surdo, essa é a prioridade lá. Mas abre também pra comunidade, pra mãe que quer aprender a se comunicar, ou pro amigo surdo, o CAIS também abre lá. Há divulgação, só que assim, é difícil pegar uma massa toda, né? Geralmente, as divulgações são mais dentro da academia, dentro das universidades, que a gente tem esses contatos assim. Mas assim, no que eu puder ajudar, vou lá marcar o portal e tal, quando tiver. Manda pra mim. Sobre a questão da... Ainda sobre essa questão dos cursos, né? As pessoas, esses cursos que você está falando lá do CAIS, eles são tanto, como você falou, eles são mais assim, para formar professores, né? Mas eles estão, vamos deixar bem claro, que eles também oferecem para o público em geral, e é tudo gratuito. Você só tem que ir lá. Exatamente. É gratuito. Qualquer pessoa pode se matricular. Temos para todas as idades também. Não tem idade para se aprender uma língua. Não tem assim um limite, qualquer idade. Desde criança, até os mais idosos, todo mundo é. A língua, ela é viva, ela é de todo mundo. A língua, a Libras, ela não é própria dos surdos. Ela é de todos. Todo mundo tem acesso a ela. Igual a língua portuguesa, todo mundo tem acesso. Sim. É como se a galera fosse aprender o inglês, o espanhol, né? Exatamente. É um idioma. É, exatamente. Não tem como dizer que não é. Não tem como separar. E vai ter alguma programação em Manaus em alusão a isso? São duas datas comemorativas. São dia 23, que é o dia da educação dos surdos, e no dia 24, que é o dia de Libras. E vai ter alguma programação especial para esse público? Tem, a Seduc está, a Seduc está divulgando, né? Mas para o pessoal da área da educação, né? A escola Mayara Redman também está se programando, ainda não temos uma programação, porque a gente está fazendo muitas ações, né? Mas assim, a gente não sabe se vamos fazer uma live, né? Mas vai ser divulgado. O fã também deve ter algumas coisas na sua programação, né? Porque é um dia importante, então merece ser celebrado, né? 20 anos de luta e conseguimos muitas conquistas. Então é importante, é um marco. Então, baseado nesses 20 anos, você que trabalha há muitos anos dentro desse mundo, fala para a gente, na tua visão, e eu quero saber também a visão do Wesley, o quanto que isso mudou aqui na nossa capital, ao longo de todo esse tempo, o quanto isso mudou, e o quanto isso já foi um dia muito difícil. Então, é, hoje, graças a Deus, a gente vê que a Libras, ela está tomando espaço. Falta muito ainda, né? A gente sabe que não é assim também, mas, por exemplo, com a pandemia, se explodiu as lives, e dentro das lives tiveram muitos acessos, nos teatros, dentro da, os artistas, ver os artistas com intérprete de Libras, foi maravilhoso, né? O acesso à cultura, o acesso à música, o acesso à arte, isso é muito importante. E, dentro das escolas também, que foi um trabalho bem árduo, hoje em dia a gente já conta, já temos, falta muito ainda, mas, já conseguimos algumas coisas, já conseguimos alcançar espaço nas palestras, dentro até mesmo do período eleitoral, né? Como você falou, geralmente eles procuram a gente muito no período eleitoral, porque surdo vota, então, o interesse é nesse, mas aí a novela, os filmes, ainda não tem, falta, né? A gente sabe que falta muita coisa, mas, graças a Deus, nesses 20 anos, a gente já conseguiu dar bons avanços, assim. Espero que não demore mais 20, para que tudo se conclua, mas, cada dia, é um passo de cada vez. É, eu lembro que, antigamente, a gente ia assistir, as programações, assistia tudo, né? E, geralmente, era só mesmo para ouvinte, hoje em dia, a gente vê, os surdos tomando espaço, a limbra ganhando espaços, e isso é muito bom. Sim, com certeza, isso vai levar a comunicação, para todos, que é isso que a gente espera, não só em momentos específicos, né? E, gente, só para frisar aqui, o atendimento ao surdo, fica lá no CAIS, que o Ney vai passar para a gente, o endereço, novamente, que fica ali, perto do Manalara. É, então, a Escola Maiara Redman, o CAIS é um núcleo, dentro da Escola Maiara Redman, que fica ali, próximo ao DB da Paraíba, no seu endereço, é Rua Celetra, eu não lembro o número, mas é bem de esquina, ali, logo depois, você passa o DB da Paraíba, você vai ver, olhar para o lado esquerdo, vai ter essa escola, escola está na faixa lá, e aí, você procura lá, se estiver precisando, de atendimento, especializar, ah, eu tenho um aluno surdo, e agora, como eu sempre fui professor de ouvinte, você vai lá, que nós vamos lhe dar toda a orientação, ah, eu queria aprender Libras, para me comunicar, dentro do meu trabalho, eu sou médico, por exemplo, está tendo muita procura de médico, isso é maravilhoso, para aprender Libras, porque, por exemplo, às vezes é chato, você está sempre linkado ao intérprete, você vai numa consulta psiquiátrica, por exemplo, num médico, num urologista, é chato, não é legal, então é bom, quando o profissional aprende, que eles tenham contato, e a comunicação se torna geral, não precisa estar todo o tempo, vinculada ao intérprete, sempre, sempre, isso é muito bom, deixar um pouco a dependência, deixar um pouco, assim, que eles sejam mais dependentes, da vida, a gente vai deixar aqui, na descrição desse vídeo, o endereço certinho, o horário de atendimento, e documentação, que as pessoas precisam levar, para serem atendidas, e, por hoje, a gente vai encerrando aqui, a nossa entrevista, né, vamos deixar bem claro, essa questão, da acessibilidade, que ela precisa, sim, ser melhorada, ainda, mesmo tendo, melhorando, muita coisa, nos últimos anos, né, mas, em suma, é isso, né, a gente precisa, trazer o público, de todos os lugares, né, a gente precisa se comunicar, com todo mundo, porque ninguém vive, sem a comunicação, e, por hoje é só, sigam o Portal da Landa, nas nossas redes sociais, ao final dessa entrevista, ficará um link, lá no nosso Instagram, também, para você, mandar para todo mundo, que você conhece aí, que tem algum tipo, de deficiência auditiva, e, por hoje é só, e, semana que vem, a Ed News, a volta, aqui, nesse estúdio maravilhoso, beijos, e até a próxima. Cuidar para a Apivida, é muito mais do que um médico ou dentista, perguntando o que você sente, é acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento, por isso, procuramos conhecer bem, cada cliente, para cuidar melhor de todos, Apivida, cuidar é para quem conhece. e até a próxima. E aí, e aí, e aí, e aí, O que é isso?